Minha Santa Mãe Quando me ensinavas, quando me cantavas canções de embalar Se hoje estou ok, e se estou aqui Minha Santa Mãe, sabes muito bem, que é graças a ti Eu estou contigo sempre, a toda hora, onde quer que esteja Que Deus te proteja, que Deus te proteja Tu estás comigo dentro do meu peito, toda a minha vida Minha Santa Mãe, minha mãe querida Minha Santa Mãe, minha mãe querida Minha Santa Mãe, minha mãe, minha mãe Eu estou contigo sempre a toda hora onde quer que estejas Que Deus te proteja, que Deus te proteja Tu estás comigo dentro do meu pé, toda a minha vida Minha Santa Mãe, minha Mãe querida Eu estou contigo sempre a toda hora onde quer que estejas Que Deus te proteja, que Deus te proteja Tu estás comigo dentro do meu pé, toda a minha vida Minha Santa Mãe, minha Mãe querida Minha Santa Mãe, minha Mãe curta Minha Santa Mãe Minha Santa Mãe, minha Mãe querida Obrigado.